E aí galera, Sonic é melhor que Mario Ah moleque Galera, não que necessariamente seja, entendeu? Isso é mais uma brincadeira e uma zoação Na minha concepção, é melhor porque foi o jogo que eu passei a minha fãs jogando Então eu passei a gostar mais de Sonic que do Mario Mas isso é questão de gosto e gosto cada um tem o seu Mas vou fazer essa série aqui mais pra eu matar a saudade desses jogos de Sonic Eu joguei na minha fãs e foram tão bons No momento que eu passei com o meu irmão jogando esses jogos Eu sou show de bola Então eu dividi isso aí com vocês Merda Agora eu vou pegar a Esmeralda lá 50 moedas pra pegar a Esmeralda Tentar esperar pegando todos os Esmeralda É isso Não vai dar pra pegar a Esmeralda Ah moleque, deu Ha ha Foi cheirar muito bom Na minha concepção, o Sonic, o jogo do Sonic Pra mim eu gosto muito das trilhas sonoras, das fases de bônus Pra mim, muito melhor que o Mario Joguei os Mario, joguei o Super Mario Goa, joguei Super Mario Super 4 E diverti bastante também jogando Mas... Na minha concepção, Sonic ganha É isso aí Divide com vocês aí Essas gameplays É uma coisa que muita gente não sabe É sobre... É sobre isso aqui É sobre isso aqui, ó Não é a... Não é a bota não Desmasagem secreta É quando eu descobri isso Que meu irmão Opa 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 Na primeira fase de bônus é só você deixar o controle parado e o Sonic vai automaticamente lá pra dentro da sala da Esmeralda, esse aqui agora tem que passar a jogar, depende da sua habilidade. Vai rodar. Cara, tem que ter um brosso simples. Mas se torna chato, cara, por causa dessas porcaria dessas molas. Vai encostando até dissolver. Esses cristalinhos ali. Achei vai. E aí ganhou um continue. É que eu dei pausa, que é costume de querer cortar. Volta. Eu tenho aqui o bônus. Eu tenho aqui o bônus. Eu tenho aqui uma passagem secreta. Na descrição do vídeo eu vou colocar o vídeo do Fabio Lima. Gitar Gamer. Tocando todos os temas de Sonic no violão. Sonic 1. Eu achei umas músicas que são muito bem boladas. São muito boas. Muita gente não sabia disso. Aqui tem outro. Obrigado. Deixa eu dar uma volta. Eu nem me lembro mais que eu vou lá em cima. Deixa eu descobrir isso. Aqui tem uma caixinha aqui. Como é que se pega essa caixinha? Como é que se pega essa caixinha? Eu vou correndo. Olha aqui. A metade daquele calombinho ali. É o primeiro boss do game. Eu lembro. Eu lembro que na época. Que eu ganhei meu Mega Drive. Tomava uma roça. Aí meu. Meu. Filho da minha madrinha. Também ensinou a passar. Esse pedaço aqui. Aí que eu fui de ver a segunda fase do jogo do Sonic. A gente ficava aqui tomando pau. Eu e meu irmão direto. E um dos dois conseguia passar. Eu e meu irmão direto. Bons tempos. Uma das músicas que eu mais gosto. Ah merda. O Fábio Lima fazendo isso no violão. Ficou show cara. Ficou show cara. Ficou show cara. Ficou show cara. Então, os clássicos conhecimentos para pegar a sua suspenza. Ficou show cara! Ficou show cara. Ficou remarkable. Ficou rumo. Ficou tower. Ficou euro. Ficou só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, mais um continue. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí O pai e cara E aí 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 Caraca Maldição Caraca Eu pulei essa merda Não pulou cara Não Vamos lá Vamos lá agora que chão de honra Thank you E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bora, vai. Agora parece bem mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Caraca, suicidei-me. Tchau. 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 Morri de novo. Deu pra chegar. Ah, deu. Sai dessa palhaçada só pra te deixar nervoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui com certeza o ponto dos dias de hoje é um ativante, não deixar a água te encostar. Vamos lá. 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 Os bons e velhos macetes. Não tem nada. Que espírito. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não sei se aquela rodadinha é uma merda. Eu não sei se que você está fazendo, mas eu não sei se que você está fazendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no gostei, compartilhem e não deixem de se inscrever no canal valeu, isso aí galera forte abraço, fiquem com Deus e até mais